Oi pessoal, TV Cidade, programa Tribuna do Povo. Eu resolvi parar aqui na Imigrantes, pra você que é de fora e não conhece. Aqui é uma das maiores rodovias do Brasil. Aqui eu já tô no Planalto, tô vindo de Santos, vindo pra São Paulo. Tô na região de Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, até chegar a São Paulo. O pessoal do lado de lá tá indo pra Santos. Isso aqui na época do Carnaval, ano novo. Isso aqui lota, lota, lota. Então essas são as pistas pra você que tá indo pra Baixada Santista, ou tá chegando no Planalto da Capital Paulista. E é isso aí. Tô indo pra São Paulo, lá eu filmo alguma coisa pra vocês. E lembrando que semana que vem eu volto pra São Paulo pra filmar um pouquinho da 25 de Março pra vocês. Bastante promoção, bastante preço legal. Valeu! Continuando, galera. Agora, eu esqueci de falar pra vocês. Vocês sabem quanto tá o valor do pedágio pra pessoa que vem de Santos pra São Paulo? Na ida ela não paga, só paga na volta. Não tem como fugir. Pessoal que vai de São Paulo pra Santos, ou quem vem de São Paulo, de Santos pra São Paulo, o pedágio tá 35 reais e 30 centavos. Estamos no ano de 2023 e o pedágio é esse valor. Tá caro, né? Quer dizer, a estrada é boa. Eles proibiram na descida, a descida de caminhões, vans e ônibus. Isso ajuda bastante. São três túneis. Túneis de 3 mil metros cada um, aproximadamente. Você descendo a 80 quilômetros, que é a velocidade máxima, você desce ela a 7 minutos e meio, mais ou menos, indo a 80. E tem a Anchieta também, que é uma outra estrada, que é cheia de curva, meio chatinha e muito mais perigosa. Como eu falei pra vocês, em breve eu vou estar passando lá da 25 de março. Uma loja, não é no loja, é uma distribuidora que eu conheci. Fica aqui o meu abraço ao amigo Rubens. Que os preços são imbatíveis. Ninguém tem esse preço. Ninguém. Vou dar um exemplo, tá? Um relógio que todo mundo vende aí a 280, 250. Ele tem lá 120. Sabe aquelas garrafinhas térmicas? Lá em Santos tá 90 reais, três garrafinhas térmicas. Eu paguei. Quer dizer, então os preços são bem acessíveis. Bem acessíveis. E é isso. Vamos que vamos. Depois eu mostro alguns valores legais aí dessa loja pra vocês. Valeu!